Onde vamos hoje, Gabi? Hoje a gente vai em vários lugares. Qual lugar? Qual lugar? Quais lugares? Primeiro a gente está indo comprar uma espécie de day ticket para a gente poder andar de trem aqui livremente. A gente pega um ticketzinho que vale por um ou mais dias e anda livremente por qualquer transporte que tiver aqui. Isso não inclui as bicicletas, é claro, que é o principal transporte, mas inclui vários outros, ônibus, trem, etc. As cidades costumam ter isso. Acho que até no Brasil algumas cidades devem ter essa parada de day ticket que é muito útil para visitantes, né? Então é um preço um pouco mais acessível para ter passagens ilimitadas ao invés de ficar comprando um monte o tempo inteiro. Muito mais prático também, né? Porque cada vez que você tem que ficar comprando ticket, você tem que ficar catando os lugares, perdendo um tempão e mexendo com o dinheiro o tempo inteiro. Então é muito mais prático. É, dê uma olhadinha a sua volta aqui, cidade de Amsterdã, essa coisa maravilhosa, essa cidade aqui é uma coisa deliciosa. Amsterdã é uma cidade que a gente sente, a gente anda pelas ruas e sente uma... Um apreço muito grande. Além disso, a gente tem uma sensação de que tudo aqui funciona perfeitamente, harmoniosamente, sabe? É muito legal. Mas, bom, a gente acabou de sair do hostel, né? E foi tranquilo, né, dormir ali? Tipo, de boa. É ótimo. Foi super de boa dormir ali. Na verdade, esse eu acho que é um dos melhores hostels que a gente já ficou. É, eu considero o melhor hostel que a gente ficou, com certeza. É, acho que é o melhor mesmo. E, tipo, nessa noite não deu nenhum problema, né? Mas a gente já não teve a mesma sorte em todos os outros hostels, né? É. Teve alguns momentos que, né, não foi lá uma experiência tão agradável. Hostel é meio loteria, porque... É loteria. Não é por causa do lugar. O lugar costuma ser sempre bom, é claro, se tu pesquisar bem, mas as pessoas mudam, né? Tipo, às vezes tu pode... É uma roleta russa, assim. É uma roleta russa. Olha, nossa, essas casas são muito bonitas, olha essa rua aqui. Muito da hora. Holandeses sortudos. Olha isso. Hã? Filma ali, cachorro. Olha o cachorro lá na cestinha da bicicleta. Que amor. Tem muitas vias de bicicleta aqui. Mas como a gente estava dizendo, o que é roleta russa no hostel são as pessoas com quem tu vai dividir o quarto, né? E, nesse caso, a gente não teve nenhum problema. Foi um coreano que dividiu o quarto com a gente, só uma pessoa. A gente estava num quarto de seis camas e teve só uma pessoa por enquanto, né? Hoje pode chegar mais gente, né? Pode acontecer. E pode acontecer de virem pessoas desagradáveis, né? Nosso primeiro hostel foi em Edimburgo, né? Edimburgo. Lugar maravilhoso. É. E o que aconteceu lá em Edimburgo? Acabou que a gente dividiu o quarto com brasileiros, né? E eram gente boa e tudo mais. Mas quem foi o filho da puta da história fui eu, né? Ele bancou de inconveniente. Não, tipo... Eu tomei o devido cuidado... Mas não foi de propósito. Não, foi de propósito. Eu tomei o devido cuidado pra não atrapalhar ninguém. Pra não incomodar as pessoas que já estavam dormindo. Mas daí eu fui tirar minhas calças. Deu aquele barulho de moedinha do Mario, assim, do Sonic, sabe? Caiu as moedas, tudo que eu tinha no bolso, assim, ó, no chão. Fez assim um escândalo. Nossa, eu fiquei com muita vergonha, mas não deu em nada. Os caras não acordaram em nada. Ou pelo menos fingiram que não acordaram, né? E foi de boa, foi tranquilo. O segundo hostel que a gente ficou foi em Berlim. Foi em Berlim? Acho que foi em Berlim. Eu não lembro. Foi em Berlim, porque foi nossa segunda viagem. É. Tu que lembra. Ela que lembra das coisas, eu não tenho memória boa. Então, o segundo... Já começamos com as nossas experiências bizarras. A gente ficou num quarto que tinha mais ou menos oito camas. Beliches, assim. E a gente dividiu com quatro portuguesas. E dois portugueses, então... Seis portugueses. Seis portugueses. A gente trocou uma ideia com eles no início, né? A gente chegou lá, a gente trocou uma ideia. Falou em português, né? Português de Portugal. Português de Portugal, né? Aproveitou a oportunidade pra trocar uma ideia com eles. E tudo em português. Só que essas pessoas se revelaram porcas. Pessoas muito porcas, meu Deus. Nossa, a gente chegou mais tarde no quarto, ele tava virado num caos. Tava uma imundice. Nossa, tava uma imundice, velho. Tinha pote de arroz com feijão na mesa no meio do quarto, com um garfo dentro. Nossa, muito nojento. E depois a gente foi dormir um pouquinho mais cedo, né? E eles voltaram a dar balada, alguma coisa assim. É, eles voltaram de madrugada, assim, falando muito alto. Nossa, fazendo muito barulho. Claro que quando tu tá, quando tu aceita ficar num hostel, tu sabe, né? Que tu pode, é... Pode passar por essas coisas. Pode passar por essas coisas. De, sei lá, barulho, luz, assim. Só que... Tu tem que tá pronto. Se tu é uma pessoa com um pouquinho mais de noção, tu vai fazer o possível pra, sei lá, não incomodar as pessoas que estão dividindo contigo. Pelo menos a gente tenta ser assim, entendeu? É, a gente tenta ao máximo ser assim. A gente não chega assim, vacalhando, total. Mas aquelas pessoas, infelizmente, não tiveram esse bom senso. Elas chegaram fazendo barulho, ligando a luz. Daí elas pensaram assim, ah, vamos coxichar pra não acordar os colegas de quarto. Daí o que eles fizeram? Eles começaram... Tipo, era pior do que se eles estivessem falando normal, entendeu? Então, não foi uma experiência muito agradável, apesar de o hostel ser muito bom, muito confortável e tudo mais. Agora, a próxima experiência foi em... Paris? Em Paris! Paris! Exatamente. Só que em Paris tem um problema. Os hostels são muito caros. São lixo. E são... Não é que são lixo, né? Depende do preço. Não, é que comparado com hostels que a gente aplicou, que tem um preço, digamos assim, bom, Paris é bem popular por ter acomodação ruim e cara, entendeu? É, é, é famosa por ter umas acomodações meio ruinsinhas, né? Aí que acontece. Vamos... Vamos entrar aqui nessa rua mais calma. Essa ruazinha aí pra vocês verem. Ah, Paris é isso que acontece, né? Tem os preços mais altos, aí a gente pegou um baratinho, né? Pra não gastar tanto dinheiro, porque era muito mais alto mesmo. E acabou que a gente pegou um hostel muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu até tenho uma foto no Instagram, eu mostrei pra vocês. A única tomada do quarto... A única tomada do quarto ficava na lâmpada em cima do espelho. Tem uma pia, assim, no quarto. É comum ter uma pia nos quartos de hostel. Pra pessoa não ter que ir no banheiro o tempo todo, escovar os dentes, etc. Um ou outro hostel tem banheiro dentro do quarto, né? Suíte. Mas nesse caso, tinha uma única tomada em cima do espelho da pia. Nada mais. Tem que deixar, tipo, o celular se pendurado. É, o celular ficava em cima do espelho, né? Uma bosta mesmo. Mas essa experiência não foi ruim, assim, em termos de pessoas. A gente só conheceu um cara bem esquisitão, um americano, um norte-americano. E ele era bem arriado, assim, bem... Não, ele era italiano. Não? Ele era italiano. Tem certeza? E como ele tem o passaporte europeu, né, óbvio, ele morou em vários lugares. Ah, ele morou em vários lugares. Aí ele dizia que Paris era o melhor lugar do mundo, não sei o quê. Eu discordo, eu não gosto muito de Paris, pra ser sincero. Mas esse cara era malandrão. Tinha uns papos divertidos, até. Mas ele era meio arrogante, assim. Ele até riu pra caralho. Quando eu tiro as calças, ele tinha aquela segunda pele de calça, tá ligado? Pra não passar frio, o cara começou a rir. Ah, cá, cuecão. Tá bom, pode falar, é um cuecão. É um cuecão. O cara começou a rir pra caralho, tipo... Ah, 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 como é que você namora esse cara, não sei o quê. Ele queria passar a imagem de... Estélion, você sabe o que é? Estélion? Estélion? Não sei, o que é isso? Que é garanhão. E claro, quando tu passa muitos dias num hostel, as pessoas vão trocando, né? Sai uma pessoa, vem outro no lugar dela e tal. Aí veio mais duas pessoas nesse aí de Paris. Uma mina, né? Aí a gente começou a brincar, assim, tipo, pensando assim, imagina só se ela chegasse no quarto e a gente tivesse os dois do lado da cama dela, assim, um prato de sanduíche, assim, uma cara assim. Creepy. Imagina que engraçado. Começou com umas ideias engraçadas, assim. Essa guria, ela era da suíça, né? É, era suíça a guria. Aí, depois dela, chegou um coreano, japonês, chinês. Ah, desculpa, a gente não sabe, cara. A gente não quer generalizar, assim, mas a gente realmente não lembra. Esse pai ou o cara era chinês? É. Aí, tá, ele chegou, daí ele falou oi pra gente. Aí, a gente foi dormir. E ele voltou mais tarde? Isso, ele voltou mais tarde. Aí, quando a gente acordou de manhã, era umas seis e meia, por aí, o cara tinha ido embora. Ele era tão ninja que a gente nem ouviu ele, tipo, saiu. Mano, o cara foi muito ninja. Muito ninja. Ele chegou sem fazer barulho nenhum, saiu sem fazer barulho nenhum. O cara, muito suíça, meu. Nossa. Aqui tem um prédio que tá... É um prédio que foi demolido no meio desses dois, né? Daí, eles têm que botar essas... Peraí, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem. Eles têm que botar essas barras aqui, pros dois prédios não desabarem junto, entendeu? Pra dar uma segurança. Aí, teve o hostel que a gente ficou em Belfast, que a gente foi pra lá pra ver o show do Black Sabbath. Muito bom, por sinal. Muito bom aquele show. E a gente voltou, e era um hostel, assim, bem familiar, assim. Ele parecia uma casa normal, uma guest house. Não tinha a estrutura de um hotel, entendeu? Então, era como se fosse um casarão cheio de quartos. E teve um hóspede que dormiu... Dois hóspedes que dormiram junto com a gente. Um deles é o cara com o pior ronco da história. Parece um trator. Não, quando eu digo que parece um trator, eu não tô zoando. Parecia um trator. Nossa, o filho da puta arrancava. Eu não consegui dormir. Eu tive que sair, eu tive que ir lá no lobby, dormir no sofá. Eu juro. Tive que fazer isso, não tinha condições. Por isso que a gente diz, às vezes, tu acaba tendo que passar por essas situações, porque nunca se sabe com quem tu vai dividir o quarto. Depois disso, o Guilherme sempre leva com ele protetores de ouvido. Não, isso eu aprendi do próximo hóspede que veio nesse mesmo hostel, né? O cara trocou de um lugar com o outro. Exato. Aí, veio um cara... Esse sim era norte-americano. É. Esse cara era doidão, meu. Ele era uma espécie de... Ele tipo assim, parecia que ele tinha saído do Woodstock, assim. É, o cara parecia um roqueiro, assim. Mas ele tinha uma banda, ele comentou com a gente. Roqueiro nômade. É, ele era um roqueiro nômade, na verdade. Uma coisa meio hippie, assim. Ele era daqueles caras, um norte-americano anti-americano, tá ligado? Ele detesta o capitalismo do país dele. Aquela parada, aquelas coisas todas. Ele era muito gente boa. É, muito gente boa, inclusive. E esse cara era muito legal. Ele que me deu a ideia, ó. Toda vez que tu for pra um hostel, leva um protetor auricular. Um bagulhinho pra tu botar no ouvido, porque nunca se sabe com quem tu vai dormir, né? A próxima cidade que a gente foi, foi em Londres. E a gente parou num hostel bem conhecido, uma rede de hostels, chamada Generator. Inclusive tem um em Dublin, né? Aham. E lá, eu não lembro o que aconteceu lá. Vamos entrar nessa rua aqui? Muitas coisas. Olha só essa ruazinha aqui. É tudo muito parecido as ruas, só que os prédios são todos muito bonitos, né? E, mano, a gente fica olhando dentro dessas janelas e fica pensando, mano, como essas pessoas são sortudas de morar aqui. Meu Deus. Ficamos morrendo de inveja. A gente fica morrendo de inveja de morar aqui, né? Mas, enfim, voltando à experiência do hostel londrino, em Londres, né? A gente, primeiro, não sei se tu lembra, a gente nunca comentou muito desse entre a gente, mas eu achei engraçado, porque lembra que teve um cara que viveu com a gente e ele fedia muita asa. Ah, isso eu nem lembro, cara. Olha aí. Tipo, ele ficou só uma noite, assim, ele chegou e ele fedia muito, assim. Agora que eu percebi que a gente está no meio da rua, vamos sair daqui, por favor, antes que a gente pareça uns puta babaca. Aí teve um tiozão com a filha dele, que eles eram da Espanha, e... Ah, eles puxaram o assunto com a gente, tal, beleza, né? A gente foi dormir. Aí, no outro dia de manhã, eu costumo acordar antes do Guilherme, porque eu levo um tempinho, assim, até me arrumar, né? Me levo mais que ele, óbvio. Aí, nesses hostels, assim, o banheiro deles, nesse, tipo, generator, que é uma rede de hostel, ele é bem grande, assim. Então, tipo, tu entra... É que ele é compartilhado, é como se fosse um banheiro de shopping, assim. Tem várias cabines de sanitário, várias cabines pra banho, né? Aí, eu entrei, assim, e tava usando o espelho pra me maquiar. Aí, eu tava, assim, me maquiando, só eu tava no banheiro. Aí, de repente, esse tiozão aí, que tava dividindo o quarto com a gente, vem e abre a porta, assim, com tudo. Abre, assim. Aí, ele me vê e fala... Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Achei que era dos homens esse banheiro, não sei o quê. Sendo que na porta, tem, assim, bem grande, a identificação que é banheiro feminino. É, o cara veio largar a letra de que se enganou, né? Beleza. Beleza. Nesse tempo aí, entra uma guria pra tomar banho e eu troco de banheiro, porque, como não tava tomando banho, o banheiro tava ficando úmido. Aí, eu troquei de banheiro, tava lá, assim, questão de quê? Três minutos, cinco minutos. Três minutos depois? Esse mesmo cara vai e, abre a porta, assim. O tiozão... Tiozão... Abriu outro banheiro feminino e... Descaradamente. Nossa. Abrindo as portas pra ver se pegava alguma mulher pelada, obviamente. Nossa, muito cara de pau, velho. Quando ele me vê, ele fica com a famosa cara de tacho. Ele deve ter pensado, puta merda, essa guria que já dá puta de novo. Exatamente. Que azar. O cara abriu dois banheiros e tava a mesma guria nos dois banheiros. Onde é que a gente vai agora? Vamos... Pra lá? Pra lá. Ou pra lá? Eu acho que a gente tem que ir na luz... Eu acho que é pra lá. Na verdade, a gente nem sabe pra onde a gente tá indo. É muito difícil fazer um vlog se filmando e consultar o Google Maps ao mesmo tempo, né? Depois a gente acha o caminho. Mas, ó... Em Londres. Em London. Em London. Em London. Lá no hostel, tu fez uma coisa muito engraçada que eu confesso que eu teria dado muita risada também. Todo hostel tem uma área comum assim, pras pessoas ficarem, né? Tem o lobby, né? Tipo, sofás e tal. Tem o lugar pra tomar um café, comer. E costuma ser bem confortável, assim. Um barzinho, assim. A gente fica bastante nesses lugares quando a gente quer dar uma relaxada. Ao invés de ficar no quarto, a gente fica lá embaixo. Aí, qual foi a diversão da Gabriela neste momento? Então, nesse hostel em Londres, ele tinha uma parte, assim, que eles vendem coisas pra viagem. Tipo, shampoo e esse tipo de coisa. E nessa parte tinha um degrau que era muito, assim, fino. Um degrau que não tem como ver o degrau. Não tem como ver, assim. Deixa eu mostrar pra vocês pra vocês terem uma noção como é que era. Era menor que isso aqui, ó. Era menor, mais baixo que esse degrau. Só que... Era uma coisa que não tinha como ver. Só que... Mesmo assim... Mesmo assim, tava assim, tinha uma pintura no chão Mind the Gap. Mind the Step. Mind the Step. Mind the Step. Pra fazer referência ao metrô de Londres que tem o Mind the Gap, né? Exato. Pro pessoal ver que tinha um degrau. Só que ninguém via mesmo com esse aviso. Então, o que eu fazia? Eu ficava sentada num sofá que tinha mais pra trás. Só observando. Observando. Esperando as pessoas caírem. Observando as pessoas tropeçarem. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu cheguei, eu também fui vítima, entendeu? Ela caiu? É, ela também caiu. Calma, Gabi. Vamos esperar ele o homenzinho verde aparecer. Aqui em Amsterdã vocês têm que ficar muito ligados pra não ser atropelado por qualquer coisa. Carros, bicicleta e etc. Vamos lá. Olha o homenzinho ali, em cima da árvore. O que que ele tá fazendo? Cortando galho. Cortando galho? É. Nossa, que estranho. Bom, depois de Londres a gente veio parar aqui em Amsterdã ainda no ano passado, né? E a gente parou naquele mesmo hostel ali, o Van Gogh e a experiência foi bem agradável. Não aconteceu nada de ruim, né? Então foi super de boa. Aí o próximo hostel foi o de Nova York, né? Isso. E Nova York é mais ou menos que nem Paris. Tu não consegue pagar muito barato nos hostels, tu é obrigado a pegar um lugar meio longe. A gente, no caso, pegou um hostel no Brooklyn, né? E Brooklyn não é um lugar ruim, na verdade, é um lugar muito bom de Nova York, já foi um pouco pior, mas agora tá muito bom. E o hostel que a gente ficou, no caso, era uma parte um pouquinho mais desolada de Brooklyn. Não era a melhor parte, mas ainda assim era muito legal. Aí o que acontece? Nesse hostel em Nova York, aconteceu uma única coisa desagradável, né? Tu lembra? Bem desagradável. Fala aí o que aconteceu. Quando a gente chegou no primeiro dia, tava muito quente o quarto, porque o sol tava batendo assim o dia inteiro, né? Bem na nossa janela, assim. Aí o Guilherme foi e tentou meio que abrir a janela, assim, e viu que a janela era um pouquinho estranha e desistiu. Aí, no outro dia, tava lá no quarto, assim, de repente, eu tomei um puta susto, assim, deu um barulho absurdo. O que que aconteceu? Aquela janela de dois metros caiu. Despencou. Despencou. Brã! Estourou no chão. Quebrou. Sorte que eu tava bem longe da janela. Daí eu pensei, puta, agora tamo fudido, né? Vamos ter que pagar essa porra desse vidro, porque eu tentei abrir, não consegui, parece que eu forcei um pouquinho. Daí eu cheguei lá embaixo, né, na recepcionista, e falei, oh, I'm sorry, I think I broke your glass. O vidro caiu, eu tentei abrir antes e não deu certo, daí eu acho que ele cedeu, não sei o que. Daí o que que ela fez? A gente falando com maior receio e tal, a Goria começou a matar de vir. Começou a rir e não parava mais. Começou a rir, cara. Foi engraçado, ela falou, tudo bem, tudo bem. Sorry guys. Se desculpou, porque na verdade, né, ela tá certa, né, tipo, ela tem que se desculpar mesmo, porque vai que cai na minha cabeça aquela porra, tá ligado? Então, eu tive sorte em não cair na minha cabeça aquele vidro, mas foi de boa. Foi uma surpresa. Aqui é um lugarzinho bacana, a gente jantou ontem naquele restaurante lá, atrás daquele bagulho lá de arte 2015 e foi engraçado porque pra pedir um prato eles obrigavam a gente a pedir alguma bebida junto, entendeu? Então a gente foi obrigado a beber algo, óbvio, pagando também, né? É uma espécie de venda casada, mas tudo bem, eu não me importo. Pra ser sincero, eu estou completamente perdido, agora a gente vai ter que fazer uma pausa, ir ali no Starbucks, tomar um café e consultar o mapa pra ver onde é que a gente compra essas paradas aí. mas o vídeo resumindo é isso, a gente queria contar pra vocês a nossa experiência nos hostels, a gente até tinha tentado fazer esse vídeo em casa, mas não estava ficando legal, né? Estava ficando legal. Aqui ficou mais legal, né? Dando um rolê por Amsterdã. E, assim, cara, não tenha preconceito com hostels, não tenha medo de dividir com outras pessoas, todo hostel tem cofre pra tu guardar as tuas coisas e, mano, ninguém vai te assassinar, ninguém vai te estuprar, não se preocupe. Não se preocupe. E, principalmente, pelo menos aqui, no Oeste Europeu, não tem problema nenhum. Não sei como é que é lá na Eslovênia, né? Parar num albergue, né? Não sei. Vocês podem acabar assassinados, talvez. Alguém pode botar um maçarico no teu olho. Vai acabar virando vídeo da Deep Web. É, mas não se preocupe, não. Normalmente, não acontece nada de ruim. Beleza? Então, ó, vá pra hostels. Tchau. Tchau.